A gente vai falar agora sobre o coronavírus aqui no estado de São Paulo. O governador João Doria confirmou um aumento nessas internações no estado inteiro, mas por conta de uma falha nos dados do Ministério da Saúde que impactou os dados envolvendo as mortes pelo coronavírus na última semana. Ainda não é possível falar em medidas extremas, mas a situação é bem preocupante. Pelos indicadores disponíveis, a maioria da população do estado hoje já seria promovida para a fase verde do plano São Paulo. Porém, indicadores de ocupação de leitos de UTI e internações, sob responsabilidade do governo do estado de São Paulo, cresceram nesta última semana em relação à semana anterior. O momento requer, portanto, precaução para uma análise mais completa para a proteção da população. Cautela e cuidado. Para o secretário de Saúde do estado, Jean Gorenstein, os indicadores cresceram depois do feriado, principalmente devido à aglomeração das pessoas. Ainda de acordo com o secretário, caso esses números não sejam controlados, as medidas restritivas serão tomadas. O SESCOVID São Paulo revelou um aumento de 18% no número de internações, tanto na rede pública quanto também na rede do sistema privado. Esses números ocorreram após o feriado e repercutem sobre a questão relacionada à aglomeração e também intimamente relacionada à não vigilância daquelas normas de segurança, como distanciamento, evitando-se aglomerações e uso de máscaras. Se nós tivermos índices aumentados, seguramente medidas muito mais austeras e restritivas serão realizadas, no sentido de continuarmos a garantir vidas. É assim que o faremos.